3, 2, 3, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 bm . 13, 16, 20, 20, 20 22, 13, 14, 20, 20 7, 20 & 20 É feliz que você fique, é fique, é fique, é fique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, já que um jovem caro, jovem caro. Eu queria agradecer demais a todos, hoje foi um dia de eu passar vergonha, porque assim, apesar de eu ser assim, extrovertido, mas atrás de todas as pessoas extrovertidas, tem um lado encabulado. Então, quando passa do meu lado o foco, eu sou muito encabulado, e aí, ele acabou de ver aí nasceu mais, aí inclusive a altura da Cláudia Mara e a de Nascão, então eu queria agradecer a todos. Eu sei que a gente trabalhando nesses nossos horários encontrados, a gente acaba se vendo um pouco, mas assim, acertei que a escola, à noite, pela questão do horário da minha esposa, a gente está falando de faculdade, que é como a criança, eu praticamente, eu sei que está na mão da Cláudia, e assim, pelas pessoas que a gente tem, como professores, pessoal de apoio, eu me sinto muito gratificado de ir lá, a gente, para uma vez, o outro, a ficar concluindo esse grupo, né, e burocraticamente, porque pedagogicamente, eu acho que cada um tem, sabe a sua partia, da sua importância, na vida desses trabalhos, como a gente está fazendo essa formagem aí, com o pessoal de aula, e com certeza a gente está aqui, pelo salário que todos nós precisamos, mas existe uma parcela de gratificação do que a gente faz, gratificação pessoal, a gente acaba mudando vidas de pessoas, e assim, a boa parte prazerosa da nossa vida, a gente passa nos colegas, com o pessoal de aula, a gente acaba mudando vidas de pessoas, mas eu queria agradecer de coração mesmo a gente. Tchau! Aplausos